Chama, 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 chama na grande papá! Não há maior disto no Brasil e cê não pode perder nem pulso em uma cocada! Programa Altamente Marromero porque não tem nada melhor do que beber com sede e urinar com vontade! E hoje, na maior disto no Brasil, tá só começando a fuleiragem! É pegadinha até umas horas! É pegadinha, tu não sou! Mais uma pegadinha do canal André Marromero, pegadinhas do Brasil! É que eu tava querendo contar um negócio muito sério! E sabe o que? Diga aí o que é, me! Explica o que é! Ô, Beto, o negócio é sério demais! Agora, se eu disser, não diga a ninguém não! O negócio é pesado! Cê tá entendendo já, né? Tô entendendo nada! Você tem que explicar pra saber, né? Rapaz, Beto, quando eu soube ontem, assim, palavra de honra! Eu nem comi direito, acredita? Sim! E tem o que a ver com isso? Diga aí! É sério demais, Beto! É um negócio tão sério que não dá nem pra gente brincar com isso! Acredita? Sim! Diga aí! Explica o que é! Passa aí a duplicata o que é aí que tá acontecendo! Eu tô sabendo nada não, pai! Mas, Beto, quando eu soube desse negócio, eu fiquei sem sangue! Tu não adivinha nem onde eu tava! Aonde, rapaz? No orelhão, véio! Acabado! Eu botando o cartão e ele comendo os créditos! Aí, com... Mas tu não é o orelhão? É, tá certo! Pai, tu me respeita que eu só ligo de celular! Eu tenho que respeitar você, rapaz! Você tá me achando com cara de quê? De otário, é? Não, de orelhão! Ah, pro maluco, rapaz! Mas tu tá acabado, viu, orelhão? Tá pensando que tem parraça aqui, é? É o meu, véio, chicleta! É, orelhão! Não tem mais! Tem gente que bota as cinquas todas no buraco ligado! Exatamente, doutor! Essa corrida e velha! Aquilo é imundíce, fé de medo! É, é, orelhinho! Home, 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 home! Alô? Diga aí! Diga o quê? Diga onde é que tá, orelhão! Tá lá, p***, cliparigo! Tu tá mais acabado que é orelhão! Eu acabo passando um trote aqui e eu... Além de orelhão, é fucheteiro! É verdade, mano! Dizendo quanta pessoa! Mamãe, passar trote é com ferro quente ou médio? Médio! Não estou que passa! E merda aqui, daquele telefone de orelhão! Ei, Daria! Uma vez arranjou emprego pra limpar aqueles telefones! Alô? Alô, quem tá falando? Deseja falar com quem? Orelhão, ele tá aí? Quem? Bem, orelhão que tá acabado, ele tá aí? A mulher tá no seu c***, cabra safado! Ou na sua minhoca! Ai, se lascar, rapaz! O teu bem deve ser acabado igual a ele! Você deve sair muito do fresco pra dar o c*** pra outro! Vai que assim ninguém quer c*** assim fresco, não! E orelhão? Eu só pense que não é enroalha! Opa! Ô, brito! Bigadinha, tu não sou! Mais uma pegadinha do canal André Romulo, pegadinha do Brasil! Bigadinha, tu não sou! Chama na grande! Chama! Exatamente, doutor! Babilônia em chamas! Chama na grande! Papai! Ei, não dá pra Cátia! Vou perguntar se eu posso ser sincero com ele! Papai! Dela manhã é pescoçando! Aí! É! Alô, alô! Alô, quem fala? Quem está falando? É João! Quem está falando, Cátia? O João de quê? João, João! Só João mesmo! Você é Cátia? Sou! Sou! Cátia, é o seguinte, eu tenho um negócio muito sério pra lhe dizer e agora eu quero logo perguntar. Eu posso ser sincero com você? Pode, claro! Eu só gosto de sinceridade, não gosto de enrolada não, pai! Tá certo! Então, vou ser sincero, viu? Mas digo qual é o assunto! Ó, vou ser sincero porque eu sei que você, Cátia, é uma pessoa que gosta de sinceridade! Com certeza! Você é uma pessoa que não se zanga, não é verdade? Não sei! Depende do assunto! Ó, ó, Cátia, é um assunto, eu vou dizer agora, é muito delicado, viu? Ai, meu Jesus! Diz logo, moço, o que é que eu não gosto de uns pensão! É, porque quando eu disser assim, pode magoar você por dentro! Você quer que eu seja sincero mesmo? Eu já disse, pode ser sincero, vai! Ó, estão dizendo que você vai deixar seu marido pra ficar com mané pescoção! Vai, mãe, meu filho! Ó, valeu que seja meu Deus! Amém! Me engenhe a minha mãe! Me gostaria de mané pescoção! É! Eu acho que ela tem duas qualidades, mãe! Será que ela pensou que era outra coisa? Tem pescoção e tem pescozinho! Ela foi visto, assim, pegando mané pescoção! Ah, tá, hein? Homem! 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 Alô! Ô, pra quem tá falando? Você gosta de falar com quem, amigo? Eu queria falar com a dona da casa! Quem é a dona da casa, você quer saber? Rapaz, eu vou ser sincero, tu é muito ignorante, viu? Ah, vai se f***, caralho! Vai, toma no teu c***! Porra, ignorante é tu, otário! Tu também já pegou no mané pescoção? Vai, sai fora, rapaz! Dá licença! Ah! É, ninguém já é igual, hein? Tá pedindo licença! Ah! 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 Pessoa que eu me pegue no c***! Ah! Ah! Abraço e belíssimo! Ah! 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 Que ligou pra mim! Foi não, meu filho! Você tem o que fazer, não, é? Pra tá passando trote pra aqui, não, é? Oxi! Mas foi que tu que ligou! Ah! Corno, safado! Procurou o que fazer, rapaz! Ei, tu não sabe o que é respeito, não? Não, não sei não! Que você liga pra aqui, passando trote, dizendo coisa, você quer o quê? Mas foi Cata que ligou pra mim, mandou ser sincero com ela! E foi! Foi não, foi não, meu filho! Que aqui a gente tem o que fazer! A gente não é desocupado, feito você não, viu? Foi filho dela, né, mano? Não é pescoção, né? O da tua mãe, aquela... Como é que a pessoa deixa o marido pra ficar com manha pescoção? Vai se lascar, seu viado corno! Olha, eu sou da Polícia Federal, teu nome tá aqui gravado, vinte idiota! Tu dá valor a manha pescoção? A daíba foi... A daíba foi... A daíba é o dela, da Federal, mas é bem... Mais uma pegadinha do canal André, amor, pegadinhas do Brasil... Oi, mamãe, eu vou ligar pra Flora! Ela tinha uma lota muito grande, sabe? A porra chama ela de taioba! Taioba! É peixe bom, taioba! Eu vou dizer que ela é sal do grupo do WhatsApp, e o pessoal tá com raiva de ela! Como é o nome do seu grupo do WhatsApp? Meu grupo é... Tá entrando! Tá entrando! Oi! Alô, é Dona Flora? É, quem é que tá falando? Dona Flora, eu trabalho aqui na administração do grupo... Que grupo? Aí eu tô ligando que as pessoas tão perguntando... Por que que a senhora sai do grupo sem avisar nada a ninguém? Que grupo? Por que assim, o povo tá querendo falar com a senhora pessoalmente, né? Aí eu disse, não deixa eu ligar primeiro, que é melhor resolver pro telefone, né? Porra, acho que não é eu não! O grupo de quem é mesmo? Aí teve gente que ficou meio revoltada, sabe? Que a senhora saiu do grupo pra se perverter de outro, mas esse era o maior que tinha, a senhora saiu e nem avisou! Que grupo que eu tô falando? Que eu não sei qual é esse grupo que você tá falando! Alguém já ligou pra senhora? Não! Ei, dona Flora, o pessoal ficou revoltadozinho porque a senhora saiu, viu? Mãe, eu quero saber que pessoal é esse que você tá falando, que eu não sei o que é que você tá falando aí a respeito de quem? Não é do grupo! É, mas que grupo é esse? Me diga que grupo é! Ah, Maria Flora, tu não tá sabendo o que eu tô falando? Não, não sei que grupo é esse que você tá falando aí, que eu diga qual é o grupo, que grupo é, que eu não sei que grupo é de quem! Ei, Flora, tu administrava lá também, não era? Administrava o quê, moço? Pelo amor de Deus, eu não sei o que é que você tá falando! Porque você não diga, você não explica o que é! E não é do grupo do WhatsApp que você saiu? Zap Zap? Sim! Deus, menino, eu não sei nem o que é! É, o grupo que eu tô falando é o grupo do WhatsApp! Não, pois não sou eu não, moço, pelo amor de Deus! A senhora não era do nosso grupo? Não, não é o Melide! Não sei nem mexer nesse negócio aí, não sei nem o que é! Pois no grupo Vida Louca, o apelido da senhora aqui era Tayoba! Deus me livre, eu não sei nem que nome é esse que apelido é esse daí! Mas tu não é Tayoba, né? Deus me livre, eu sei o que é isso aí, moço, pelo amor de Deus! Ô Tayoba, tu tem uma luna que é uma monstra, viu? Zap Zap! E a... E a joia? Como é que usa o Zap Zap, ele cougou? É, ele a... Onde? É, trincar! Trincar aí não sai nada, vai trincar! É, ela, lulu, a... E, ele a... Que é agora uma função, né? Muito bem explicado, esse nome. Mas esse zap zap. Sabe quando a mulher tá passando chifre também? Mas é, que é o mais de tanto. Bota por aí uma coisa do YouTube, né? Não, não é linda não. Não vou lutar de novo, não. Ô fuleiro. E a loja... Caioba. Vamos, vamos, vamos. Alô. Volte pro grupo, Caioba. Rapaz, cria vergonha, seu irresponsável sem vergonha. Cabra, safado. Eu vou identificar essa chamada e você me respeita, seu cachorro sem vergonha. Eu falo baixo. E você me respeita, seu fala da f***. Porque eu vou identificar o chamado, eu vou olhar quem é. Eu falo baixo. Fala baixo o quê? Cabra sem vergonha. Caioba. Cachorro sem vergonha. Aí, caçar um o que fazer na vida. Cabrinha trevido sem esclavado. Tu, tu, tu. A taioba está bonzinha de cabrinho. Cabrinho. Cabrinho trevido. Até mais, eu sou seu chamado de cabrinha. O pobre do cabrinha lá trabalhando. É, o cabrinho. Eu não vou lhe dar mais nojo pátaioba não. Cabrinha quer dizer que não está com nada no pátaioba. Eu vou lhe dar uma pátaioba de novo. Ô, 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 bichinha bruta. Imagina. Ela tem os quatro da malona, grandona, é a taioba. Alô? Ô, formigão, cadê a taioba? Tá aí, tá? Tá no p*** que a mãe, rapaz. Ah, eu tô com mãe, viu? É, pois é, é bem no p*** que a mãe que ela tá aí. Acaba certo, tu toma vergonha, rapaz. Mas tu ela tem uma malona grande, o povo chama a taioba, né? Tu tem que criar vergonha na tua cara e ficar parando de... Parando de botar as troites na casa dos outros, ô filho da p***. Ô, cadê a taioba, hein? Vê se tá lá no c*** da tua mãe, filho da p***. Tá não, taioba não cabe lá dentro, não. Olha, vagabundo, vai caçar o que fazer, vagabundo, sem vergonha. Quanto tu tá assado, tu gastei? Quantos filhos de tal, né, cê taioba? Olha, cachorro sem vergonha, vai caçar o que fazer, vagabundo. Ô, taioba. Vai caçar o que fazer, vagabundo. Mais uma pegadinha do canal André Romulo, pegadinhas do Brasil. Oh, chama, chama, chama. Eu vou lhe dar agora pra Vânia. Eu vou dizer que ela bateu no meu carro e deixou um bilhete que eu lhe dar pra ela. Deu uma ré, não, de ré, bateu aí, botou no vídeo do carro. Bileu, lhe pra mim, deixa comigo que eu pago tudo, deixa comigo que eu resolvi. Vânia Corrida. Oi. Alô, é Vânia? Isso. Opa, Vânia, eu tô com um papelzinho aqui que a senhora deixou em cima do carro. Que carro? O carro que a senhora bateu e deixou aqui o bilhete. Não, não fui eu, não. Mas, Vânia, cê não bateu sem querer aqui no meu carro e deixou um papelzinho no vidro? Não, rapaz, não, não fui eu, não. Ah, cê tá ligando porque você deixou o bilhete aí eu queria resolver. Você vai pagar o prejuízo? Não, vou não, que eu não bati em carro seu. Ah. Tô com a minha consciência. Ah, mãe. Cê bateu nesse menino, foi? Bati não, rapaz. Ah, e no carro? Ah. E porque cê tá dizendo que não bateu no meu carro? Porque eu não fui eu. E pra que cê deixou o bilhete com o seu nome no telefone? Um momento, um momento aqui, um momento. Um momento aí, espera aí. É, o menino vai pra cima. Ai, meu filho, meu filho. Sai de dor. Oi. Oi, pra que eu tava conversando com ela aí sobre a batida do carro? Quem é ela? A Vânia. Oi? O rapaz parece que tá fazendo de surdo. Rapaz, aqui a gente não tá entendendo porra nenhuma. Não é surdo não, viu? Fala direito. Rapaz, bateu ela aqui no meu carro e deixaram o bilhete com o nome de Vânia e esse telefone. Ah, agora lascou. Lascou mesmo, que agora cê vão ter que pagar. Será que foi o Zé com baixo? Será que foi o Zé com baixo? Lateu com o carro? Oi? Oi, passei pra ela que ela bateu com o carro aqui na minha ventura, passei. Eu sou o esposo dela e aqui nós não temos carros. Olha, pô. E ela tá aqui. Foi confirmar com ela, como foi ela que bateu no meu carro e deixou aqui um bilhete escrito em pra mim, corneta. É, fila da p***? Ela disse que eu acho que ela resolvia. Não é pra mim. Não ingere em que não é o corneto. Não é o corneto. Não tem, mas cê é bom ar, hein? De nóis. Muito. Cê deixou ele de novo? Cariça, você que já foi guarda de trânsito, é assim que se resolve uma batida, deixando um bilhetinho? É, a época da minha é... É assim. Alô? Ei, se eu bati atrás de corneta, eu perco a razão. Ah, dá o c***. Que é o que de corneta, hein? Ah, dá o c***, fala da c***. É, a política já é a menina. É, que é mais. Se eu bati atrás, eu perco a razão. Mas que atrás, eu só gosto quando bate atrás. É verdade. De preferência, sim, eu não tá. Poxa, espera bom ligar de novo, hein? Cariça pra você. Melhor estacionar de frente ou de ré? De frente. Para lá. Olha o olho da câmera. Homem. 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 Oi. Rapaz, você vai negar mesmo. Vai passar o tempo todo negando, né? O que que eu tô negando? Negando que vocês pegaram um carro e bateram assim no mesmo. Que carro? Se ninguém tem carro aqui. Ai, já tem gente que não tem carro. Só pra não pagar o prejuízo, né? Rapaz, tu vai caçar quem lhe deu prejuízo. Pelo lá, aqui ninguém vai falar com você, não. Eu não queria falar com o c***, ela é com corneta. É, fila da c***. Ela é só leal, né? Filo da c***. Na corneta? Filo da c***. Eu vou bater na traseira de corneta pra amassar, viu? Tu vai bater no c*** da tua mãe, filo da c***. O cara tá arrefechado. Que engenho! Mais uma pegadinha do canal André Manu, pegadinhas do Brasil. Chama, 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 chama! Eu vou, eu vou, assim, dizer que ela pagar a conta do gato dela. Saiu de casa, veio aqui pro pé de copo, tomou banho, fez uma barra. Tem, soninho. Aí fez as unhas tosas. O mundo... Tem, soninho. Ela banha, cara. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Alô? Alô, Franceli? Oi. Como é que você tá, Franceli? Tudo bem, graças a Deus. A senhora tem um gato, né? Sim. Dona Franceli, até o seu gato, esteve aqui no nosso pet shop. E aí ele veio pra cá, trouxe umas gatas, fez uma barra, tomou banho, comeu fruta e tomou energético, sabe? Comeu fruta, comeu coisa? Foi, comeu fruta, tomou banho, até champanhe distribuindo pras gatas, ele tava. Não, amor, você quer, 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 o senhor é de onde, tá falando de onde, meu amigo? Aqui é do pet shop, seu gato, andou aqui. Mas não pode que o gato foi aí, que ele não sai de dentro de casa. Aí, Dona Franceli, como é que a gente faz pra acertar essa conta, hein? Não, eu não tenho conta de, de negócio de gato que comeu, não. Meu amigo, eu vou cuidar da minha vida aqui, porque eu tô com o trabalhador na roça e cheguei de uma reunião, tô vendo comida pros trabalhadores, não posso tá falando muita coisa, não. Ah, mas a senhora é dona dele, a senhora tem que ter responsabilidade nos gastos do bichinho, hein? Alô, é? Alô, passei pra Franceli. Meu amigo, diga o que você quer que a gente tenha o que fazer aqui em casa, rapaz. Quem é você, onde é que você mora? Aqui é do pet shop, até o gato dela fez algumas despesas aqui, entendeu, minha farra? Aonde é esse pet shop, meu amigo? Ah, só até o gato é de menor, você fica cobertando, aí tá complicado, viu? Tá complicado mesmo, eu sou advogado, diga que eu sou filho dela, além disso, eu sou advogado, o que é que você quer, me diga? Onde é esse pet shop, me diga o seu endereço pra me levantar isso aí, me diga. Ah, seu advogado, eu tô vendo sua enrolação aí da sua parte, da parte dela, viu? Minha amiga, que porra de enrolação, olha, eu vou, eu vou, eu vou saber qual é o seu telefone, eu vou levantar o cabelo, o que é que você quer fazer com a gente aqui? Você vai pensar que aqui tem alguém bobo, algum parvo? Oi? Se você tem alguma coisa contra a gente, leve pra justiça e mande pra cá o nosso endereço, tá bom? E não ligue pra cá, porque senão eu vou dar parte pra polícia. Mas depois vem a de vocês, né, do gato. Que porra de gato, mas não tem gato aqui não, cara, não tem tempo com isso não, aqui os gatos que estão no nosso quintal aqui é gato de fora, aqui ninguém tem gato aqui em casa não. Vocês ficam desse jeito, acobertando as farras do gato, daqui a pouco tá até enterrando as fés deles. Vai te lafcar, rapaz. O gato vai. Mas depois fica enterrando as fés deles, né? O gato menor fez uma fã, champanhe umas gato, né? Mas tentando, mamãe, já pensou um gato? Tomando até aquele anagético. Gato é bicho safado aqui que já tá dando em cima do João. Ó, tá vendo aqui depois que tá nos telhados cruzando, né? Ninguém dorme, eu não vou. O gato tomou quem? Anagético. Ah, anagético foi no ano, ele tomou o gato. Ele no rolo da manhã. Pegou? O jovem quer saber dela que ele é capado? O homem, 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 homem. Alô? Ei, chama os francheiros pra pagar a conta do gato. Por que você não vai tomar no seu c... Seu viado velho safado. Você me respeite, viu? Me respeite também, seu c... Nó, gente, aba safado. Vai limpar sua porra, porra. Vou levar a conta aí pra vocês pagarem, viu? Vem aqui! Eu vou salvar por dinheiro. Pra tu ver quantos tipos tu leva, corno. Tu é um maluco? Que foda do gato aí, é? Maluco é tua mãe, porra. Corno safado, vim de rap... Pessoal, toma banho de língua, igual esse gato, né? Vai dar meia hora de rap... Vai dar meia hora de rap... Porra! Isso, porque vim pra cá, então tu é uma gata, né? Vai dar meia hora de... Onde tu tá? De aí onde tu tá que eu vou. Pai, tu sabe por quem tá falando? Tô falando com o corno, nojento, caba safado. O gato diz que tu vive no cio, miânio. Vá tomar no seu c... Vá, pra casa do c... Que isso, bichona? Que isso, bichona? Mais uma pegadinha do canal André Manu, pegadinhas do Brasil. Obrigadinha, como são... Ô, mamãe, oi oi da Belione. Meu papão. Ô, Belione. Ô, Belione. Ô, Belione. Ô, Belione, Moçoró. Eu vou dizer que ela vai participar do número de marca do ciclo. Pode ser aquele globo da morte, que fica umas oito motocas dentro rodando, sem freio às motos. E quem dirige é os ceguinhos. Tô atirador de faca, com miopia, não é nem nem. Ele é o meu muro daquele... E ele não é, ele é... Ô, 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 ô. E como a gente tá aqui na cidade, queria saber se eu podia participar daquela marca que a pessoa entra dentro do caixão e é acerrada no meio. Ninguém aqui se inscreveu pra circo, não. Mas a gente tá aqui na cidade, cê pode vir quando? Mas aqui não passou nenhum carro anunciando que ia chegar circo aqui, não. Não, Leandro, cê se inscreveu pra participar e tirou a vaga de uma pessoa que queria, entendeu? Não, amor, aqui ninguém se inscreveu pra circo, não. Mas é o número de mágica. Primeiro que eu não gosto nem de mágica, sabe? Eu não gosto dessas coisas, não. Então quer participar do número do Globo da Morte? Não, mas a gente não gosta dessas coisas, não. Hum? A gente não se inscreveu pra circo, não. Hum? Toda vida a gente assistiu circo sem precisar de se inscrever. E agora, Leandro, como é que a gente vai fazer? Não vai fazer nada, porque aqui não chegou ninguém, viu? Hum? Aqui só chega aqui meus clientes pra eu trabalhar. O rapaz do carro de santo tá aqui, diz que foi aí, vocês assinaram pra participar. Não, porque foi que a gente assinou, a pessoa se assinou e não quer participar. Não, ninguém aqui chegou aqui não, viu? Pra falar em circo, não. Mas se eu participar do número do atirador de faca cego, pra ele furar só a sua orelha, pra você botar um brinco. Ih, é assim, é? É. Sabe falar só o que eu fiz? Sim, Jerem. Olha, é um perigo mostrar a diversão primeiro, né? Cara cego. Eu não vou ligar em novo, não. Liga, 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 liga. Só quem tem coragem. É o globo da morte, tem aquele que enxerra no meio, né, que eu me assisto. Alô? E aí, pode ir preparando o serrote pra enxerrar tu em dois. Peraí, diz que tem alguém pra falar com você, viu? Quem é o mágico, é? É o quê, hein? Ah, amigo, você é o mágico, é que esconde cobra? Ai, tu mano c***, tem cara de c*** de mágico aqui, rapaz, vai que c*** pra lá. Ih, amigo, respeita o circo. Respeitar um c***, rapaz, tá com fuleiragem, aqui ninguém fez c*** de mágico nem porra nenhuma. Eu sou um anão do circo, viu? Você pode ser um c***, rapaz. Sabe que eu sou um anão? Cadê tua educação, hein? Educação c***. Você fica só pra passar, querendo passar a trota, rapaz, vai tomar no c***, rapaz. Ó, se você não for chamar ele, eu boto o palhaço pra lhe dar uma dedada. Ai, que c*** de palhaço, eu vou dar pato e tô, fuleiro. Eu vou botar um trapejista pra se pendurar nos teus c***. Vai tomar no c***, rapaz, tu quer dizer, deixa tua frescura pra cá, vai ver se, rapaz. Ei, quem manda aí é a Aliane, chama ela pra vir pro circo. Eu não quero que eu conheço com você não, rapaz, o que manda nesse c*** da casa sou eu, rapaz. Mas foi a Aliane que ligou pra mim. Ela ligou c*** nenhum pra você, rapaz. Ela ligou pra mim, querendo fazer uma mágica, pra você sumir e aparecer outro. E aqui tem negócio de mágico nem c***, o que manda minha mulher sou eu, rapaz. Você tá conversando merda. Eu vou botar um pombo dentro da sua cantola. Eu vou botar minha c*** no seu c***, seu fuleiro, e na sua mulher. É onde? É na sua mulher mesmo, tô dizendo. Seu c***. E aí é demais, viu? Demais um c***. Minha mulher fica na portaria, viu? Eu vou botar minha c*** dentro da sua mulher. Ah, tô respeitando você. Respeitando um c***, rapaz. Vai tomar no c***, rapaz. Mais uma pegadinha do canal André Malho, pegadinhas do Brasil. Brincadinha do Brasil. Eu acho leram, por favor. Exatamente, doutor. Isso, capeleta. Eu vou botar um biquíni. Eu vou dar pra Nacília, conhecida como Meia Noite. É a última série pra sair dos bailas. Ai, é? Homem, homem, homem. Oi. É Nacília que tá falando? É. Ô, Nacília, é sobre a revelação que eu fiquei de dizer a você. Revelação de quê? Você não tava esperando eu ligar pra dizer a revelação? Não. Pois eu liguei justamente pra falar sobre isso. Não, que revelação? Eu não tô sabendo de que é. A revelação que eu fiquei de ligar agora pra dizer o que é. Revelação de quê? Tu não lembra não, Nacília. Ele tá vendo que se encontrou e tudo é de só. Depois tu me diz, eu digo. Vou ligar e tudo. Eu tô ligando pra dizer a revelação. Eu não. Quem tá falando? Ó, eu posso dizer com a revelação? Pode. É porque foi revelado aqui pra todo mundo que teu apelido é Meia Noite, né? Não, é da sua mãe. Tu não é a última a sair dos bairros, é a Meia Noite. É, é da c**** da sua mãe que você não tem que fazer pra vantar a trota pra cá. Sem a respeito, sem vergonha. Vai trabalhar em algum lugar, cachorro safado. Viu? Já tô dando outra revelação a você? Não, vai da c**** da sua mãe que ela não tem educação quando você nascer, o cachorro. Meia Noite? Eu pensava que quando nascer dava leite. Não, vai dar o peito a mim. Não, vai dar o peito a mamar. Exatamente, doutor. Meia Noite, se eu vim da educação, ensina uma tabuada. Porque você dá o peito. E também dá o peito a mamar. E também dá o peito. O peito a mamar, não é o peito? Exatamente, doutor. Homem, homem, homem. É da graça a Deus até pão pro carro. Oi. Oi, Meia Noite. Não tem como tu sai mais cheio do bar, não? Fale mais, filho. O que é que você fale, vá? Vá, aperta o botão aí. Aperte. Fale. Aperta o botão, não dá uma roda. Fale mais. Não, fale mais. Fale mais. Não, não, mais não. Aperta o botão e dessegure. Fale mais. Ó, eu vou levar essa revelação de meia noite pra internet, viu? E eu vou levar pra delegacia pra saber quem é você. Eu vou buscar o aparelho pra dar pra você. Pra você saber aqui como é que se dá trote, viu, seu vagabundo? Mas quem ligou pra ser no trote foi você. Quem ligou pra você foi a sua mãe. Mas seu pai, seu vagabundo cachorro. Você entendeu? Eu vou botar o aparelho aqui e vou levar pra delegacia. Que é pra você ensinar a você como é que se dá trote. Ligar pra pessoa de bem pra dar no trote, seu safado. Agora prometa ao delegado que você não vai ligar mais pra mim, não? Quem tá ligando pra você é o cabrão que é o cachorro da sua mãe que lhe pariu. Aquela vagabunda que pariu um cafajeste que nem você. Que não tem vergonha. Você entendeu? Eu tenho outra revelação, viu, meia noite? O que é que você cumpriu com o cumprimento de sua mãe anda de noite? Não, você sai tarde do bar e ainda não paga. Vita seu cumprimento, vagabundo safado. Não era de varão, tu continua saindo de meia noite? Vai tomar em seu cumprimento, sem vergonha, viado safado. Meia noite? Sem vergonha, cachorro. Vai ter cumprimento de sua mãe, vai cumprimento de sua mãe que seu cumprimento. Todo dia seu cachorro, sem vergonha. Tu já embufou de um lobisomem, meia noite? Eu não dou nada, mano. É, meia mãe. Já embutou. Agora eu vou ligar para a Lenilda. Lenilda? Eu vou dizer que ela mandou soltar os acusados de Brasília. Ela mandou soltar. Vamos ver se é caro. Vamos, vamos, vamos. Alô? Opa, é a Lenilda, mulher de Damião? É, nós estamos juntos. Ah, juntos, eu não sei mais. É, Lenilda, o Brasil inteiro está aqui, o pessoal está aqui assim, indignado, porque você mandou soltar uns acusados de corrupção. Eu não sei dessas coisas não, viu? Lenilda, o Brasil quer saber, o pessoal aqui também da Federal, por que você mandou soltar esse acusado? Não, eu, 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 eu não, eu não mandei soltar ninguém, não. Quem foi que disse isso? Tá aqui. Não, negativo, negativo, meu filho, negativo, viu? Pois, Lenilda, você mandou soltar um dos bandidos mais perigosos lá de Brasília, viu? Não, não, não. Mas, Maria, eu já não, eu não solto nem o da minha famícia de represa. Imagina, Deus me defenda. Ei, Lenilda, aqui para não, não tem ninguém ouvindo, não, tá entendendo assim. É melhor você fazer essa delação, diga a verdade, foi você que mandou soltar, não foi? Não, eu não, eu não, eu não, eu não fiz mais, como é que eu vou dizer? Mandei soltar nem da minha família de represa, eu não mando soltar. Pô, disseram que você soltou uma bufa de feijoada muito perigosa, viu? Isso é trote, macho, isso é trote. Trote não, é bufa mesmo. Eu não vou ligar mais novo, não vou nada. Pegou a... Homem, homem, homem. Alô? Ei, a tia da Federal, Lenilda, soltou mais um, viu? Vai tomar no seu, seu filho de uma égua. Eu sou da segurança, viu? E por que você me dá esse respeito? Eu sou do Supremo, não grito comigo, não, viu? Eu grito sim, seu baitola. Ah, tá pensando o quê, hein? Quem tá pensando o quê é você? Eu mando já, Lenilda, soltar uma bufa na tua venta. Desça a respeito, você não tem o que fazer, não, seu vagabundo. Deixa de soltar a bufa, tenha moral. Pois, se você não tem moral, quer você pra poder mandar eu ter moral? Ei, tia, como a gente fazia as pazes e tu passar um cafezinho pra mim? Meu filho, você não tá achando que é demais, não? Ah, falta só um beijo. Falta o corno do teu pai! O que é isso?